Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre uma questão que surte muitas dúvidas em meio à terapia floral, que é crianças podem ou não utilizar brandy em fórmulas florais. O brandy ele é um conhaque feito a partir de destilação natural que tem cerca de 40% de álcool em sua formulação. Então surge a dúvida, né? Bom, sabemos que crianças não devem ingerir álcool. Devo ou não indicar fórmulas florais com álcool para os meus clientes, né? Ou então dar fórmulas florais com álcool para o meu filho, né? Por exemplo. O que precisamos considerar aqui é na concentração desse álcool. A concentração alcoólica final de álcool em uma fórmula floral, né? Ou seja, o quanto de álcool tem em cada gotinha que vai ser ingerida, ela é muito, muito pequena, é muito diminuta. É uma concentração que não é capaz de desencadear efeitos tóxicos do álcool em um corpo físico, por exemplo. E é com base nessa informação que eu falo aqui que não tem problema a ingestão de fórmulas florais com conservante alcoólico para as pessoas, inclusive crianças, porque a concentração de álcool na fórmula floral, a concentração de álcool final da fórmula floral que vai ser ingerida diariamente pelas pessoas, ela é muito, muito pequena. Ela não é capaz de desencadear efeitos tóxicos no corpo físico. Uma sugestão muito válida para fórmulas florais para crianças é pingar as quatro gotinhas da fórmula floral em um copo de água ou outro líquido e então oferecer para criança para minimizar ainda mais a concentração alcoólica e também diminuir qualquer, reduzir, amenizar qualquer gosto que possa ter de álcool na formulação. E claro que a 10% o gosto realmente é muito, muito pequeno. Quando a gente faz a 20% ou 30%, o gosto é um pouquinho mais acentuado, mas a 10% ele é muito reduzido e quando a gente pinga as quatro gotinhas em um copo de água, então esse gosto fica nulo praticamente e dilui ainda mais essa preparação e a concentração de álcool, então ela é reduzida mais ainda. Mas tem uma questão muito, muito importante a ser considerada. Crianças só podem fazer uso de fórmulas florais com álcool com o consentimento dos seus pais ou responsáveis. Então toda vez que um terapeuta floral vai atender uma criança, ele deve falar para os pais ou responsáveis a respeito de qual conservante utilizar nessa fórmula floral. Então se os pais ou responsáveis entendem que sim, que essa criança pode fazer uso de brand, porque entendem que é uma concentração muito pequena, que não vai causar prejuízos entre outras questões, sim o terapeuta floral pode indicar fórmula floral com brand sem problema algum. Agora, se os pais ou responsáveis entendem que essa criança não deve utilizar conservante alcoólico na fórmula floral, então o terapeuta floral deve substituir o brand por conservantes não alcoólicos. Outra questão muito válida, que eu quero destacar aqui nesse vídeo, é o fato de que existem pessoas que têm alergia a álcool e para essas pessoas, né, aqui no caso do vídeo a gente está conversando sobre crianças, então é importante também perguntar sobre isso, né, para os pais ou responsáveis e caso haja alergia a álcool, obviamente opta-se por conservantes não alcoólicos, como a pessoa. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, escreve para mim aqui embaixo ou me chama lá no canal do Telegram, vai ser uma alegria poder contribuir contigo. Gratidão!